Bom dia, eu sou Mauro Lopes, este é o programa Paz e Bem, que você assiste tanto pelo canal Paz e Bem, como pela TV 247. Mudou o cenário, cenário muito diferente hoje. Estou aqui num hotel na frente do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, mais tarde vou para o Rio de Janeiro para entrevistar o mestre Leonardo Boff. O ambiente realmente mudou muito, não tem natureza. Não ouço passarinho, estou aqui no andar 13º andar, olho lá embaixo, são agora, antes de 5h30 da manhã, São Paulo já está fervendo de carros, impressionante aqui. Vejam na avenida um congestionamento já, antes das 5h30 da manhã, o aeroporto não abriu, não consigo ver ali ainda os aviões se movimentando, cenário completamente diferente do cenário de todo dia em Bertioga. Mas vale a contemplação, vale a meditação, vale o encontro, sempre vale. Então, como eu disse, daqui a pouco embarco para o Rio de Janeiro para entrevistar o mestre, o profeta Leonardo Boff, com o coração aos pulos de alegria por este fato. Será uma transmissão conjunta da TV 247 com o canal Paz e Bem. Na tarde de hoje, dessa segunda-feira, dia 22 de abril, inaugura-se o estúdio da TV 247 no Rio de Janeiro. E a estreia vai ser exatamente com essa entrevista do Leonardo Boff. Estou muito honrado, muito alegre de poder participar desta estreia, e ainda mais conversando com o nosso Leonardo Boff. Esse é o Paz e Bem, de número 152. Como eu disse, hoje é 22 de abril. Olha que dia especial para esta conversa com o Leonardo Boff. Hoje é o Dia da Terra. Esse dia foi instituído lá em 1970 por um senador americano, deixa eu encontrar aqui, eu tenho várias referências para o programa de hoje, Gaylord Nelson, foi um importante histórico ativista ambiental. Em 1970 ele propôs que dia 22 de abril fosse dedicado ao Dia da Terra. Não é um dia oficial, não é feriado em nenhum lugar. Mas não poderia haver dia mais precioso do que este para entrevistar o Boff. O grande tema do Boff, na velhice, está sendo exatamente a Terra, Mãe Terra, Pátia Mama. Então, hoje é o dia perfeito. Ainda mais hoje também acontecem as entrevistas de Lula, que devem vir ao ar na terça ou na quarta-feira, com o Florestan Fernandes, membro dos Jornalistas pela Democracia, da TV 247, e a outra entrevista com a Mônica Bergamo, também uma importantíssima jornalista do país. É a primeira fala de Lula, a primeira fala livre de Lula, ainda preso, não de Lula livre, para o país. Então, entrevistar o Boff hoje tem também esse significado. É uma amizade histórica, de dezenas de anos, que liga a Boff e Lula. Talvez uma das imagens mais marcantes da prisão de Lula tenha sido exatamente a foto de Boff, com seu cabelo branco, sua barba branca, a bengala, sentado na porta da sede da Polícia Federal em Curitiba, proibido de ir visitar Lula. Foi capa de um dos programas do Pais e Bem. Por falar nisso, este, em 14 de dezembro de 2018, o Boff fez 80 anos. E nós fizemos 10 programas no Pais e Bem, pra celebrar o 80º aniversário do nosso mestre Boff, nosso profeta Boff. Eles foram ao ar entre 11 e 20 de dezembro passado, foram os programas 28 a 37. Então tem 10 programas voltados a celebrar os 80 anos de Boff, e a contemplar, olhar, debruçarmos-nos todos e todas sobre o pensamento de Boff. Se você quiser assistir os 10 programas, na verdade é um brevíssimo curso de Boff por ele mesmo, porque nós usamos basicamente as palavras de Boff nesses encontros. Eu preparei uma playlist. Então, eles estão todos organizados aqui no canal Pais e Bem. Se você está assistindo a TV 247, tem que dar um pulo no canal Pais e Bem. Aqui no canal Pais e Bem tem uma playlist com os 10 programas todos organizados, se você quiser assistir. Então, como eu falei, pra celebrar a entrevista de Logo Mais, vamos celebrar a Mãe Terra, grande amada de Boff. Tem dois documentos que são hoje universais e decisivos, que nos últimos anos olharam pro planeta e pro nosso destino. O primeiro é a Carta da Terra, de 2000. O segundo é a encíclica Laudato Si sobre o cuidado da Casa Comum do Papa Francisco, de 2015. Pois bem, nos dois documentos, nos dois documentos, isso é muito impactante, está impressa digital o coração e o pensamento do Leonardo Boff. Ele é um dos integrantes da Comissão da Carta da Terra, que deu origem ao documento, então um dos signatários, um dos autores da Carta da Terra. E alguns dos seus livros e artigos foram fundamentais, foram talvez uma das maiores inspirações para a Laudato Si do Papa Francisco. O início da Laudato Si é belíssimo, porque ele... Bom, o documento é, de fato, fantástico, né? Talvez o mais significativo, realmente, da... Opa, eu perdi aqui a cronometragem, eu não quero perder hoje a nossa cronometragem. Um segundo só. Tá bom. Como eu dizia, o início da Laudato Si é muito importante, né? Desse documento, que é talvez o mais abrangente documento sobre o planeta, sobre a Terra, sobre o meio ambiente deste século, né? Junto com a Carta da Terra. O início do documento é muito, muito importante, porque ele retira a Terra do lugar de objeto, ele retira a Terra dessa condição de objetificação a que ela foi submetida, especialmente no século XX, com a fúria do capitalismo e dos sistemas de dominação, mesmo do socialismo de Estado, para transformar a Terra em algo a nos servir e ser... até o esgotamento. Então, o início da Laudato Si tira a Terra dessa condição de objeto e a transforma em ser, em sujeito, em pessoa, e ela retoma a definição de São Francisco para, mais do que isso, transformar a Terra numa grande irmã. Ainda mais. O Papa coloca a Terra na condição de uma pobre entre os pobres que nela habitam. Vou ler o início da Laudato Si. Laudato Si, mi senhore, louvado sejas, meu senhor, cantava São Francisco de Assis. Nesse gracioso cântico, recordávamos que a nossa casa comum se pode comparar ora a uma irmã com quem partilhamos a existência, ora a uma boa mãe que nos acolhe em seus braços. E aí ele cita, mais uma vez, o início da Laudato Si, o início do cântico das criaturas de São Francisco de Assis. Louvado sejas, meu senhor, pela nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa e produz variados frutos com flores coloridas e verduras. Esta irmã clama contra o mal que lhe provocamos por causa do... Vou ler de novo. Esta irmã clama contra o mal que lhe provocamos por causa do uso irresponsável e do abuso dos bens que Deus nela colocou. Crescemos a pensar que éramos seus proprietários e dominadores, autorizados a saqueá-la. A violência que está no coração humano, ferido pelo pecado, vislumbra-se nos sintomas de doença que notamos no solo, na água, no ar e nos seres vivos. Por isso, entre os pobres mais abandonados e maltratados, conta-se nossa terra oprimida e devastada. Que geme e sofre as dores do parto. Citação da Carta de São Paulo aos Romanos. Esquecemos de que nós mesmos somos terra. Citação do Gênesis. Nosso corpo é constituído pelos elementos do planeta. O seu ar permite-nos respirar. E a sua água vivifica-nos e restaura-nos. Bonito, né? Então, a encíclica de Francisco, não à toa Francisco, São Francisco, Papa Francisco, recoloca a terra no seu lugar. De irmã, de mãe, de ser vivo, de pobre entre os bilhões de pobres que nela habitam. É maravilhoso. Dramático também. O início da Carta da Terra, como disse, a elaboração demorou mais de 10 anos. A cuja elaboração terminou 15 anos antes da Laudato Si, em 2000. Ele debruça-se sobre a tragédia e a esperança que vivemos aqui no planeta, aqui na Terra. Vou ler também o início. Estamos diante de um momento crítico na história da Terra, numa época em que a humanidade deve escolher o seu futuro. À medida que o mundo torna-se cada vez mais interdependente e frágil, o futuro enfrenta, ao mesmo tempo, grandes perigos e grandes promessas. Para seguir adiante, devemos reconhecer que, no meio de uma magnífica diversidade de culturas e formas de vida, somos uma família humana e uma comunidade terrestre com um destino comum. Devemos somar forças para gerar uma sociedade sustentável, global, baseada no respeito pela natureza, pelos direitos humanos universais, na justiça econômica e numa cultura de paz. Para chegar a esse propósito, é imperativo que nós, os povos da Terra, declaramos nossa responsabilidade uns para com os outros, com a grande comunidade da vida e com as futuras gerações. Maravilhoso, não é? E muito significativo que, na Carta da Terra, este olhar para nós, seres humanos e todos os seres vivos, como uma comunidade. Na encíclica, o olhar para a Terra como casa comum, comunidade comum, casa comum. Somos, somos Terra. Somos Terra. Acho que essa é a grande constatação, tanto da Carta da Terra quanto da encíclica. E Boff está no vértice dessas constatações e da elaboração dos dois documentos. Eu queria... A Carta da Terra está... Ela apresenta 16 princípios que resumem o seu espírito. Então, são 16 princípios que, segundo a Carta da Terra, devem nortear nossa postura desde que ela foi elaborada, desde o início do século. E a gente sabe que não está sendo assim. Mas é algo para cada um de nós, né? Cada uma de nós. Eu separei cinco princípios, para não me alongar demais, que acho que sobre os quais, acho que talvez vale a pena a gente contemplar um pouco, né? Vale a pena contemplar sobre todos eles. O link para a Carta da Terra está na descrição desse vídeo. O link para o Dato Si também está na descrição desse vídeo, tá bom? Então, escolhi cinco deles. São... Um, respeitar a Terra e a vida em toda a sua diversidade. Dois, cuidar da comunidade e da vida com compreensão, compaixão e amor. Três, construir sociedades democráticas que sejam justas, participativas, sustentáveis e pacíficas. Quatro, garantir as dádivas e a beleza da Terra para as atuais e futuras gerações. Cinco, tratar todos os seres vivos com respeito e consideração. Esses princípios são importantes, porque tanto a Laudato Si quanto a Carta da Terra retiram a questão ambiental de um lugar onde, nos anos 90, ela teve muito tempo, que era um lugar como que a margem da questão política e social é como se a questão ambiental significasse apenas o olhar para a natureza, apenas contemplar as árvores, apenas fazer movimentos de conservação de áreas do planeta desinseridos do contexto político e social. E acho que a Laudato Si e a Carta da Terra trazem o ambientalismo para o chão concreto que a gente vive no planeta. Não dá para pensar no planeta Terra sem pensar, como diz um dos princípios da Carta da Terra, sem democracia, sem participação, sem respeito, sem cuidado. Nesse livro, que é o livro mais recente do Boff, de número 118, Reflexões de um Velho Teólogo e Pensador, ele dedica largo espaço à Mãe Terra. Nós editamos vários capítulos desse livro durante os dez encontros ao redor de Leonardo Boff na celebração do seu oitagésimo aniversário. Eu separei, vamos voltar a ele agora para encerrar, eu separei um trecho da conclusão. Um trecho da conclusão sobre a Mãe Terra. Achei muito, eu acho que é muito, muito bonito. A espiritualidade ou a vida do Espírito emerge em nós quando passamos das ideias para o coração, das doutrinas para a experiência. Uma coisa é dizer Terra é mãe e termos apenas um novo conceito acerca do planeta Terra. Outra coisa é sentir interiormente e na totalidade de nosso ser que a Terra é mãe. Ao respirar, sentimos que é a mãe que nos dá o alento para viver. Quando comemos, nos damos conta, na forma de uma experiência existencial, da generosidade de nossa mãe, que nos oferece tudo o que precisamos e gostosamente saboreamos. Especialmente quando num espírito de comensalidade, todos sentados à mesa, como uma grande família reunida. Esse é o espírito da comensalidade, sentar ao redor da mesa, como amigos e família. Quando, depois de um dia de trabalho, ela nos oferece o descanso repousante de uma cama. Quando acordamos, agradecemos por mais um dia de existência. Quando partimos para o trabalho, é ela que nos dá as forças para produzir e o entusiasmo para sempre retomar a foina diária. Quando encontramos a esposa ou o esposo com os filhos e filhas, netos e parentes, vemos concretamente como ela, através de nós, se torna geradora de vida e nos aconchega em seu seio. Quando, lentamente, vamos subindo a montanha da vida e depois, descendo rumo à velhice, sentimos que ela nos acompanha e nos dá sábias lições sobre nossos limites. Quando erguemos a mente a Deus, ela nos induz ao agradecimento, ao louvor e à unção. E, finalmente, quando chegar o fim do nosso percurso, é ela que nos faz entender que morrer é um acabar de nascer para Deus e que fomos chamados por Deus para viver eternamente com Ele numa casa que nos preparou desde toda a eternidade. Leonardo Boff. Lindo, né? Maravilhoso. Mãe Terra, Pátia Mama. Hoje, segunda-feira, 22 de abril, às 4 horas da tarde, ao vivo, na TV 247 e no canal Paz e Bem, estaremos com Leonardo Boff. Vamos aprender, vamos beber da sabedoria de Boff um pouco mais. Agora, não tem sol nascendo aqui atrás. Estou olhando aqui pela janela ainda. O sol parece que está meio longe de nascer em São Paulo ainda. Continua a ver um congestionamento cada vez maior de carros. Eu não sei se vocês ouviram quando eu estava lendo o texto do Boff. Uma moto passou fazendo bastante barulho. Estou vendo aqui a pista do aeroporto. Os aviões ainda estão dormindo ali. Mãe é o planeta. É o nosso planeta. Vai ser dia lá em Mertioga. Daqui a pouco o sol vai nascer lá em Mertioga. Vai ser dia aí onde você está. O sol vai nascer. Aqui em São Paulo o sol vai nascer. Talvez já esteja nascendo em algum canto do Brasil. Ou do exterior, se você está fora do Brasil. Se você é dessa grande comunidade de língua portuguesa brasileira espalhada pelo planeta Terra por nossa mãe. Então, é oportunidade. Estamos inseridos na Terra. Nessa Terra maravilhosa e maltratada. Irmã e mãe. Pachamama. Em qualquer lugar onde nos encontremos. Então, é inseridos, assentados sobre essa... Acolhidos, aconchegados, como dizem... Sobre nossa mãe, nossa irmã. Que vamos silenciar um pouquinho agora. Vamos meditar. Fazer nossa jornada de meditação. Hoje eu não estou no meu banquinho de oração. Estou numa cadeira, mas espinha ereta. Estou distante aqui do encosto. Vamos todo mundo ficar de espinha ereta. Espinha ereta é a atenção. E a imersão no colo de nossa mãe Terra. Então, espinha ereta, coração tranquilo. O mantra do corpo, né? Respiração profunda. Profunda. A mais profunda possível. Você consegue. Lentamente. Esse tipo de respiração que a gente faz é a respiração lenta. Outras meditações com respiração muito acelerada. Não é o nosso caso aqui. Respiração lenta. Mantra mental. A repetição de um nome, de uma palavra. Quando os pensamentos vierem lhe assaltar. É uma oferta de meditação que eu te faço. Vamos lá? Vou fechar meus olhos. Fecho os seus. Vamos. Tchau. 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 Abre meus olhos. E aqui atrás não tem só a nossa cena. Tem uma parede. Importa que a gente tá junto. Tchau. Um dia muito especial, 22 de abril. Dia de Leonardo Goffi. Dia de Lula. Dia seu. um dia feito pra você e pra todos e todas nós paz e bem nesse dia paz e bem